Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje no quinto domingo da quaresma já preparando para a paixão de Jesus, vem algumas leituras para a gente meditar, a primeira do profeta Jeremias, essa leitura é muito importante porque ela coroa o projeto divino do antigo testamento, como é que é o processo que Deus teve com o ser humano? Antes o homem estava no paraíso em comunhão com o Criador de boa, a alma saciada, Deus caminhava com Adão e Eva no jardim, a primeira coisa é que nós fomos criados para Deus, no nosso DNA tem busca de Deus, ninguém no mundo consegue ser feliz sem Deus, por isso que está o caos que está, não adianta, sem Deus não conseguimos ser felizes, sempre está um vazio, essa pandemia de depressão e suicídio que está agora, sem contar dependência de droga, álcool, a pandemia total, é por pandemia de falta de gente que reza, ponto, está resolvido, uma alma que não tem vida de oração, que não busca os sacramentos, é uma alma vazia, porque nós não fomos criados para viver sozinhos, mas a serpente faz a proposta de Adão e Eva de comer e serás como Deus, o fruto proibido, ou seja, rompe com o Criador, o que acontece com a nossa alma então, fica vazia, o coração nunca mais sacia, porque era Deus que saciava, mas Deus não deixou o homem a deriva, criou um projeto de salvação, o que que entrou com o pecado no mundo? Sofrimento e morte, pronto, com a ruptura com Deus, entra o sofrimento e a morte, entra para todo mundo, não se iludam com falsos profetas que dizem que na igreja deles não tem sofrimento e morte, que é porque aqui tem idolatria e lá não tem, não se iludam, eu quero ver quem vai ficar para a semente, quem não vai perder, quem ama, quem não vai ficar velho? quem? Alguém aí conhece? Então como é que tem gente que se ilude com isso ainda? Não dá para entender uma coisa tão, né? Vem para cá, que você vai estar bem, as doenças vão acabar, vem aqui, e tem gente que ainda vai bem, o sofrimento e a morte é o gargalo nosso, ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer porque realmente nós não fomos feitos para sofrer e morrer, nós fomos feitos para viver para sempre com Deus mas foi por causa do homem que nós sofremos e morremos ora, Deus foi preparando no antigo testamento uma coisa que é ensinar o povo a lidar com sofrimento e morte mas o povo era muito ignorante, eles não sabiam nada de Deus, nada, então o que que Deus foi explicando? foi mostrando ao longo do antigo testamento, algumas coisas, alguns valores, por exemplo, o sacrifício Deus ensinou desde Arão, que era o primeiro sacerdote, depois os outros sacerdotes, depois o templo, que quando o homem pecasse, ele deveria oferecer o que? Sacrifícios de animais, então levava as rolinhas, pombinhos, bezerro, cordeiro e matava já falei, o padre era um açougueiro praticamente ia lá, matava, pegava o sangue, ia 394 dias do ano o templo tinha três espaços, o átrio de fora, o primeiro espaço que se chama santo e o segundo espaço, santo dos santos, onde antigamente ficava a arca da aliança com os dois querubins, onde ficam os querubins na bíblia? meu Deus êxodo 25, 18 então aquela arca da aliança que Deus mandou fazer com estátuas de querubins ficava no santo dos santos será que eu lembro em hebraico? eu sei que são três nomes, agora eu não sei qual que é o cômodo é ulã, é cal, debi ulã, eu acho que é o átrio, é cal o santo, debi, o santo dos santos deixa eu gastar um pouco do hebraico aqui três partes então, quase todos os dias do ano, levava o sangue até o santo primeiro espaço uma vez por ano, levava o sangue no santo dos santos onde ficava a arca da aliança tinha um altar, aí derramava o sangue também fazia, tinha um incenso tinha tudo, parecido já ora, o que foi acontecendo? era para ser os melhores animais o povo já começava a levar os mais estrupiadinhos eu acho que aqui, hoje em dia não tem isso quando vocês vão doar bezerro para a igreja não pega o mais estrupiado não ou aqueles cruzadinhos que não tem valor acredito que não, né? antigamente o povo fazia isso não é para o padre não, viu gente? para mim vocês podem trazer os estrupiados tudo para mim está ótimo mas para Deus tem que ser o melhor ou não? sim ou não? tem que ser o aí só que aí o povo já começou a não levar o melhor que tinha trocava os sacrifícios e o que mais foi acontecendo? não mudava o coração levava, matava o coitado animalzinho lá mas o coração continuava do mesmo jeito por isso que Deus começou a mandar os profetas estou cansado dos vossos sacrifícios o sacrifício no antigo testamento são os animais não é o sacrifício de hoje, né? porque vocês eu quero um coração contrito mudança de vida vocês não mudam de vida? mas só que Deus já foi ensinando que para todo erro se oferece um sacrifício mas ainda estava obscuro para o povo como assim? e o nosso sofrimento? como é que fica? o senhor está aí no céu nós estamos aqui sofrendo como é que fica? essa dor que eu sinto quem resolve? e é aí que desce o filho do homem se encarna e ele assume tudo para ele inclusive o sofrimento e a morte a partir do momento que Jesus assume o sofrimento e a morte ele nos dá um sentido aquilo que nós passamos nesse mundo e ele se oferece em sacrifício de uma vez por todas que é a santa missa a santa missa não é um culto evangélico aqui não é lugar para você sentir bem aqui é um lugar para você entregar a sua vida o único sacrifício de dois mil anos atrás se faz presente aqui no altar Jesus morre e ressuscita não de novo o mesmo sacrifício se faz presente se presentifica aqui então quando vocês vêm para a missa é para sofrer mesmo no calor vou até desligar para deixar de fazer alguma coisa é para ficar enrolando mesmo na homilia porque você vai aprendendo que o sacrifício pode ser ser oferecido o altar aqui vai daqui a pouco se faz presente tem gente que vê vocês viram que tem muita gente que vê alguma coisa sobrenatural aqui então você vem com seus problemas a semana inteira pecados vícios raiva mágoa rancor humilhações doença dor vem no ofertório entrega e eu pego e falo com o pai para aceitar tudo que vocês ofereceram e unir com o sacrifício de Cristo porque isso restabelece a justiça Cristo é Deus para ter justiça tem que ter igualdade e dignidade nós não temos capacidade de restabelecer justiça com Deus certo? justiça tem que ser no mesmo nível mas Cristo tem então você oferece o seu sacrifício por isso que a missa tem que ser assim em meio do silêncio meditação para você lembrar de tudo que você está vivendo todos os seus pecados e oferecer e o sacerdote levanta a mão para dizer quando eu ficava de costa que estou oferecendo o sacrifício de Cristo pelos seus pecados do sacerdote Cristo vem lava as suas vidas com sangue e vocês voltam para casa para aguentar mais uma semana com fortaleza com esperança tirando o sofrimento e a morte não não por quê? porque o sofrimento e a morte faz parte desse mundo por que a depressão? porque tem um monte de gente louco para ficar longe do sofrimento e da morte e não dá conta existe o maior sofrimento que é o vazio do peito quantas e quantas jovens eu atendi que corta o braço já viram? na escola então é pandemia né? aí você pergunta por que você cortou seu braço? porque a dor da carne é menor do que a dor da alma não tem coisa pior que vazio não gente larga larga de educar para ganhar dinheiro para ter profissão somente educa para o céu educa os filhos para o sofrimento para o fracasso para entender o sofrimento e o fracasso não para o sofrimento para entender explica para o seu filho que você fracassou e você fracassa explica para o seu filho que o sofrimento é sinal de que agora que vem Cristo ensinou que o sofrimento por que que Cristo está na cruz? por que? masoquista? por amor atenção 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 a partir de Cristo ficou muito claro que o sofrimento é o maior sinal de quem ama repito a partir de Cristo o sofrimento estou igual com aquele Patrícia só falta eu ficar olhando assim agora nem olhar para vocês não cantar já estou tão santo fico só olhando para os profícios o amor agora só é provado se você se sacrifica por que o Padre Pablo fica falando que tem que vir à missa domingo porque você prova que ama a Deus se você pelo menos uma vez na semana deixa de fazer tudo por amor a Deus se você não vem é hipocrisia dizer que ama a Deus repito quem não vai à missa dominical é um hipócrita quando diz que ama a Deus não ama nunca amou e não vai amar e não só que não vai na missa quando vai na missa quando dá Deus não é bobo é só você pensar um pouquinho eu tenho uma namorada é só hipotética amanhã eu vou orar sem saber que o Padre Pablo está de namorada eu nunca vi gostar de falar do Padre Pablo tanto dá prazer falar do Padre Pablo assim não é mas suponhamos que eu tenho uma namorada e eu digo meu amor eu te amo demais ligo segunda-feira conheci ela segunda-feira domingo eu ligo pra ela eu te amo e ela está lá arrumadinha você vem aqui? não eu vou pescar mas eu te amo aí eu passo a semana trabalhando fora no outro final de semana meus amigos mandam ir pra onde? lá pro lago do lago do caiapó andar de jet ski eu ligo meu amor eu te amo demais meu amor tá você vem aqui? não eu vou pro lago do caiapó mas eu te amo tá dando náusea ou não? vocês acham que Deus não sente náusea de quem fala que ama e não é capaz de renunciar tudo por amor a ele? por que que a namorada eu acho que no segundo final de semana o que que ela vai falar pra mim? melhor não falar, né? hã? você tá achando que eu sou otária? agora lembra Deus falando isso pra você porque eu acho que qualquer namorada com um pouco de intelecto você tá achando que eu sou burra? você tá me fazendo de otária? não é assim não? por que que com Deus não é assim? agora eu não tô entendendo por que que com Deus não é assim? você vai na missa quando quer e fala que ama a Deus? isso não é hipocrisia? hum? o que que o pai e a mãe da minha namorada iam falar pra ela? ô, acorda filha esse cara não quer saber de você não não é assim não? é ou não é? então o sacrifício é sinal de amor ponto quem vem à missa o máximo de vezes por semana ama mais quem reza mais ama mais quem gasta mais tempo com a esposa e com o esposo ama mais do que ficar só lá cumprindo tabela fica jogando bola até tarde todo dia joga canasta ter truco não é que é com sua conta jogar bola pode fazer tudo isso mas se você faz isso sempre é claro que a pessoa vai se sentir mal amada claro todo sacrifício tem sentido se você ama por isso que no evangelho os gregos falaram pra Felipe queremos ver Jesus porque a alma tá vazia sem nada eu preciso de Jesus nós não nascemos pra ficar sozinhos e quando chega até Jesus Jesus fala em verdade em verdade te digo se o grão de trigo que cai na terra não morre ele continua só um grão de trigo mas se morre então produz muito fruto quem então quem se apega a essa vida perde-a mas quem faz pouco a conta dela gente essa vida tá decretada para acabar vai chegar um ponto que Jesus vai te voltar ou você vai morrer não é aqui nosso lugar não é aqui que você tem que se apegar ficar juntando um monte de coisa ficar se apegado a comida viagem passeio não é aqui o nosso lugar se você fizer isso você tá fadado a ser depressivo porque Deus é esperto à medida que você se apega a esse mundo ele tira a mão dele se ele tira sua alma fica vazia se sua alma fica vazia você fica buscando outras coisas e nunca é saciado essa é a chave do sofrimento e aí Cristo disse eu tenho que ir para mandar meu espírito que é essa profecia de Jeremias colocar a lei dentro do nosso coração quem é batizado tem o amor dentro de si mesmo que você não consiga amar desse jeito Senhor eu não consigo renunciar nada por ti me ajuda o Espírito Santo te ajuda eu não consigo amar mais minha esposa me dá o amor pra ela o Espírito Santo te ajuda a amar a esposa ou vice-versa ah eu tenho um esposo alcoólatra Senhor me ensina a amar meu esposo mesmo bêbado e ele te ensina e geralmente quando você faz isso ele para de beber o sacrifício sempre é sinal de amor sempre é sinal de amor as mães que estão cuidando dos filhos acamados ou vice-versa quem? qualquer um que cuida de alguém acamado é o maior sinal de amor que tem você não recebe nada em troca larga de sair larga de passear e está lá cuidando o tempo inteiro isso gera vida o grão que morre gera vida quem está lá cuidando não está perdendo nada está ganhando porque essa vida passa rápido e logo logo os dois estarão no céu com um galardão enorme com a plenitude de vida o cairós né o céu é o pleno cairós e é por isso que Jesus diz se alguém quiser me seguir siga-me agora sinto-me angustiado Jesus era totalmente homem é totalmente homem e totalmente divino então ele tinha essa angústia ninguém quer sofrer gente ninguém quer masoquista eu preferiria estar num lugar com ar-condicionado uma poltrona ligado alguma coisa comendo alguma coisa porque está suando igual uma tampa de panela né ninguém ninguém é masoquista aqui mas um mas eu estou aqui hoje quatro missas suando igual um condenado ontem casamento depois indo para retiro me consumindo morrendo porque nós vamos morrer de todo jeito então esse caminho aqui nesse mundo se você não entender que a sua morte gera vida você vai ficar sempre frustrado porque não tem jeito você vai perder quem você ama você vai ficar velho você vai ficar doente só que se você vai entregando a cada dia o seu sofrimento por amor a Deus por amor a Deus aquilo que parece uma desgraça sabedoria né o livro de sabedoria na verdade é vida se eu aprendo a me doar né pensa a última missa do padre Pio alguém já viu a última missa do padre Pio tem ela no filma ele de cadeira de rodas ele não consegue nem se levantar ele celebrou de cadeira de rodas na hora da consagração ele chorava de emoção porque ele foi aprendendo a morrer nessa vida para a vida eterna aquilo que parecia um desespero as pessoas que são mais felizes nesse mundo são aquelas que aprendem a tirar proveito de todo o sofrimento doeu a cabeça oferece por amor a Deus por amor a seu marido esposo filhos deu diarreia é difícil oferecer diarreia eu não consigo fácil não eu ofereço primeira vez só depois da primeira ultronada eu já saio com quatro em moseque mas eu tenho metas né de oferecer diarreia as mais frequentes oferece oferece a dor e não importa você pode estar na praia um dia eu fui correr na onde que eu estava em João Pessoa eu coloquei lá e eu vi que eu estava eu tinha andado demais eu estava com a bolha no pé aí eu pensei assim ai meu Deus mas eu vou correr aqui com a bolha no pé né aí eu lembrei pop ah vou oferecer comecei a correr aquilo doendo oferecendo 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 de repente você já está nem sente direita a dor ofereci pela minha vida pela minha conversão pela paróquia pelos paroquianos pela minha família para todo mundo ir para o céu é ou não é bom ao invés de reclamar da bolha no pé falar senhor mas tem que dar bolha no pé aqui em João Pessoa por que não foi dar bolha no pé lá em Corre do Ouro mas tinha que ser em João Pessoa né não aquilo tem sentido não não porque Corre do Ouro é a cidade perto lá dentro do meu pai viu não tem nada contra nem contra a faina também pode ser faina também certo mas você pode fazer do limão uma limonada você pode fazer do limão uma limonada oferecer todo o sofrimento isso tudo tem sentido sim se você não está apegado a esse mundo se você sabe que você foi para o outro é assim que se morre para dar vida os pais aprendem vocês sabem muito bem isso mais que padre tudo bem que padre também tem que dar a vida mas vocês sabem que depois que tem filho acabou ou não né vocês nunca mais estão plenamente sem uma tensãozinha porque os filhos você quer sempre os filhos bem você está doente você está mal você sofre junto você não tem mais seu tempo próprio você tem que cuidar deles quando é pequenininho então tem que acordar de madrugada acabou mas isso é amor o sofrimento tem sentido sim é o amor aprendam isso gente aqui não é masoquismo aqui é amor 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 amem o que eu peço para Jesus eu não gosto de pedir sofrimento porque eu não gosto de sofrer a verdade é essa mas eu peço o que o amor quando você ama você sofre sem ver não é ou não sim ou não então eu peço aumenta o meu amor por ti quando eu amo eu aceito sofrer mais aprendam a amar com o amor de Deus com a lei que está dentro de você que é o puro amor como Jesus uma vez eu estava rezando e falei para Deus Senhor eu não vou dar certo para ir para a cruz eu não gosto disso e veio uma inspiração então pede o amor o seu amor te leva para a cruz e é verdade amem quem está sofrendo aí levanta a mão uau ninguém poxa vida vocês são o máximo é porque vocês estão sofrendo mas não está sofrendo é isso vocês sofrem mas oferece é isso estou satisfeito com vocês muito bom é isso o dia que vocês aprenderem isso leva essas folhetos e medita em casa quando vocês aprenderem que só vai ter vida eterna quando você morre a cada dia todo o seu caminho ganha sentido os seus filhos não vão ter depressão na adolescência porque você vai ensinar que o fracasso dele gera vida meu filho é a hora vai você falhou você é o último da natação o último da escola oferece papai também fracassa abre o coração para o espírito santo agora te fazer cada vez mais santo porque é uma oportunidade de humildade que você tem é imbatível imbatível quem sabe viver esse mundo sofrendo por amor ninguém tira alegria nunca mais vocês nasceram para serem felizes agora sim é a chave da leitura mas não é feliz quem se ilude a correr do sofrimento e da morte é feliz quem abraça o sofrimento e a morte por amor seja por amor a Deus primeiro por amor a família aos amigos a igreja e assim por diante Beato Carla Curtis que os meninos do grupo de jovens se tornou Beato italiano jovem praticamente se tornou santo porque ofereceu o câncer pela igreja pelo Papa pela igreja toda a dor que ele sofria no câncer ontem hoje me mandaram um testemunho de uma que acompanha a gente pelas redes sociais que disse que ouvia as minhas homilias e fez a quimioterapia feliz oferecendo tudo e ela mostrava em toda quimio ela tirava uma foto com o terço ela tinha que operar todo o intestino grosso e ia ficar com colostomia para sempre foi curada hoje eu recebi o testemunho dela curada né a Bia também deve ter oferecido muito né rezava o terço rezava as rosas ganha sentido ou não ganha a quimioterapia ganha ao invés de desesperar abraça ofereça vocês vocês nasceram para ser felizes mas entendam aqui olha pra mim aqui aqui na igreja no altar é o único lugar em que sofrimento e felicidade andam juntos repito aqui é o único lugar em que aquele que pode tudo pode juntar sofrimento e morte com alegria esse é o caminho único essa é a chave da felicidade o dinheiro só sabe tentar separar é aqui é aqui agora eu respondo a uma comerciante aqui de Porá que um dia chegou em mim e disse assim o que esse povo vai fazer na sua igreja é porque se só fala de sofrimento quebradeira não tem prosperidade cadê eu é porque vocês descobriram que aqui é também feliz quem sofre porque quem sofre por amor realmente é feliz de uma forma eterna antecipa o céu se une a Cristo leva a família para o céu não deixem de vir aqui porque lá fora não tem mais ninguém que pode juntar alegria e dor só que mais ninguém lá fora não tem nada que vocês podem comprar nada que vocês podem ter que pode juntar as duas coisas o dia que vocês aprenderem realmente a amar até doer e que sofrimento nenhum tira sua alegria vocês estão prontos para o céu vocês são imbatíveis na felicidade não existe depressão nenhuma que vai pegar bem-vindos a casa do mistério da alegria a casa que sofrimento e morte não é capaz de tirar nada da sua alegria é aqui o lugar não deixem de vir aqui ensina seus filhos a vir aqui ensina eles a viver a dor no amor e eu duvido que vai ter alguém precisando de remédio para depressão eu duvido lembrem-se da alegria dos apóstolos quando foram apanhar em atos dos apóstolos não era? estamos felizes porque somos dignos de apanhar por Jesus aqui não tem ninguém que tira a felicidade de vocês ninguém nem demônio nem ninguém vocês nasceram para ser felizes até no leito de morte um sorriso no rosto é isso que eu desejo a vocês que o Espírito Santo que vocês receberam no batismo faça vocês grandes diante da morte e do sofrimento força não recuem perseverem essa vida passa rápido encontraremos todos no céu e lá sim nunca mais haverá dor mesmo essa BAR não acho que estes esqueБam de